Música É isso, a esse grande campeonato de dezembro de 2018 e dizer a todos vocês, jogadores, participantes que são aqui hoje e a todas as pessoas, não é verdade, não é verdade, não é verdade, não adianta? A todos que estão presentes neste nosso primeiro concurso abertura do nosso concurso a CBF de vez e a vocês Obrigado pela presença e vamos dar uma oração para que Deus reunir nosso caminho que nos trouxe aqui no Réu de Paz e Senhor que vem de paz Pai nosso que está de fé, o Senhor que está de graça, seja vosso Senhor Venha a nós, a vosso Senhor, seja a gente, a vosso Senhor A gente, 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 a Vamos lá, vamos a início A nossa abertura 2018 Do campeonato intermunicipal de mão da sofá Da Bahia, a CBFB Que bonito Com 34.39.4 Comunzi Baliza Com 72.4 Comunzi Cívico Com 36.4 Com 4 Com 39.8 Comunzi Orográfico Com 49.5 Comunzi Segundo lugar Com 373.44 Compre de Salvador Gostaria de convidar Gostaria de convidar Marconi do Conselho de Cultura Para fazer entrega de segundo lugar Ao registro da compra Gostaria de convidar Sérgio Cordeiro E Rússi 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 Virem da coordenadora No departamento de cultura Para fazer entrega de primeiro lugar Em primeiro lugar Com 418.29 Comunzi 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 Para a gente Da famosa equipe Fantinês Na verdade Nós estamos retornando o trabalho Depois de quase 4 meses Para a gente É um esforço Na verdade Isso aqui É o esforço De cada um Dos componentes Lá E aqui É uma cidade A dedicação Enfim Estamos muito felizes Por essa conquista Valeu 45,8 Quanto é Jota? Com 441,5 Império Espírito Gostaria de convidar O presidente Da confissão Descarnou Para fazer entrega Do papel do celular É o fim Segundo A participação especial Também Também Usar o presidente Do externo Para Entregar O papel Para essa Participação especial A Conferência DG Confede Esse mês Para o presidente DG Segundo lugar Cadê o pessoal Da Conegó Que tá aí Pessoal da Popo Fica aí Vamos lá Segundo lugar Com 498,96 Vamos pedir salva a mão Gostaria de convidar Atenção Com poder Segundo lugar Segundo lugar Para o Sebastião Gostaria de culminar O Sebastião 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 Gostaria de culminar O Sebastião Para fazer entrega Do segundo lugar A Comup De Salvador Gente Aproveita Depois que eu dei O resultado no primeiro lugar, já tem o resultado do geral da evolução, viu? Vamos lá, fica aí. Atenção para o palmeiro da pampa se dirigir ao ônibus que o mesmo está de saída. Agora, vamos, primeiro lugar, com 512,62 com o de janta de Salvador. Gostaria de cuidar do secretário junto com o nosso diretor financeiro. Secretário ainda junto com o diretor financeiro para fazer a tela no primeiro lugar a banda campeã. E agora vamos ao geral com a evolução. Geral com a evolução vai receber Atenção o geral com a evolução que é a vencedora é 512,62 Omejota! Gostaria de me dar presídio do exterior para fazer a treina do campeão geral a Omejota! Atenção Atenção Nível 3 musical Garcel com 39 pontos com o top Ciburino com 38,7 com o top Baliza com 76 pontos com o top Baliza com 74 pontos com o top Regente com 35,6 com o top Ciburino Ciburino com 38,8 com o top Mó com 39,7 com o top Paragráfico com 38 pontos com o top Primeiro lugar com 393,2 com o top de Calaçarino Nível Marcial Garcel com 60 pontos Ciburino Ciburino com 39,4 Ciburino com 39,4 com o top Balizador com 86 pontos, Cobra Khan, regente com 36,5 pontos, Cobra Khan, com 40 pontos, Cobra Khan. Para o clássico, com 47,8 pontos, Cobra Khan. A observação, o pilotão cívico da Cobra Khan foi desclassificado, por isso não foi campeão. Em primeiro lugar, com 416,2 pontos, Cobra Khan de diazado lá. Gostaria de convidar o secretário Ailton para fazer a entrega, no primeiro lugar, a Cobra Khan. E a campeã geral musical sem evolução. A campeã geral, com 418,17, a campeã geral foi a Fomuzi de Santos e Santos. O trocão vai ser entregue, vai ser entregue diazado lá, no concurso diazado lá a Fomuzi. Gostaria de convidar Lucas da Nova Soga Bahia para receber o troféu na mão do nosso presidente e diretor financeiro, Luiz Fernando e Márcio, para fazer a entrega a Lucas, o troféu de participação especial. E para encerrar, passar as palavras, passar, para fazer, finalizar o nosso presidente de Esterdano. Atenção, componentes da Pampa, por favor, se dirigir ao ônibus do mesmo estado de saída. Atenção, pessoal da Fomuzi, também se dirigir ao ônibus do mesmo estado de saída. Passar a palavra para finalizar o nosso primeiro concurso de 2018 na abertura ao nosso presidente Luiz Fernando. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar todas as bandas das companhias pelo brilhante evento que promovemos juntos, nessa abertura do nosso campeonato de 2018. E, graças a Deus, fomos sucessos na cidade de Lauro de Freitas. Mostrando muito bem, gente, que é a CBFB, é a associação feita por vocês. E está aqui agora, nesse momento, na cidade, um momento de festa, de alegria e reencontro dos bons amigos e amigas. E é nesse intuito que vamos continuar realizando nossos eventos, para que juntos possamos fazer muito mais. E eu digo cada um de vocês, viu, gente? Parabéns a todos. E até o próximo domingo, na cidade de Guiazada, nossa segunda parada. Tá certo? Guarda na sua agenda aí. E o nosso ponto de parada agora é dia W, dia 9 de setembro. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até lá. Fui! Um abraço a todos. E até lá. Um abraço a todos. Um abraço a todos.